Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão. Hoje é dia de Vasco, às 9h30 da noite, o Vasco visita o CSA em Alagoas. Jogo muito importante, o Vasco tem que vencer para se reaproximar do G4, porque nesse momento a distância já é de 5 pontos com a vitória do Goiás ontem sobre o Botafogo. Então o jogo de hoje tem muita importância para o Vasco em relação à tabela. Vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar também sobre o Lisca, o assunto do momento, o treinador anunciado pelo Vasco ontem, mandou recado para o torcedor vascaíno. O nosso antigo treinador Marcelo Cabo já tem um novo clube, também vai ser pauta aqui no vídeo de hoje, que vai começar depois da vinheta, né? A vinheta vai rodar, mas antes de rodar, você deixa o like que é muito importante e também se inscreva aqui no canal. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo. Hoje tem Vasco, né? O Vasco encara o CSA, 9 e meia da noite, lá no estádio Rei Pelé. Um jogo, como eu disse na abertura do vídeo, que é muito importante para o Vasco. O Vasco tem que vencer essa partida, porque nesse momento o Vasco já está 5 pontos atrás do quarto colocado, né? O Vasco oscilou bastante no campeonato, está distante do G4 nesse momento e tem que vencer para se reaproximar, né? Ficar ali novamente a 2 pontos do G4. Essa partida você pode acompanhar através do aplicativo OneFootball. Lá terá a cobertura completa desse jogo e de toda a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, como a OneFootball sempre faz. Você sabe, né? OneFootball é um parceiro aqui do canal Machão da Gama e o link está aqui na descrição do vídeo. É só você baixar que é completamente de graça. Bom, e como todo mundo sabe, o Vasco anunciou ontem o seu novo treinador, Lisca. O popular Lisca doido é o novo treinador do Vasco. E o clima, né? A primeira impressão ali entre torcedor e Lisca foi muito boa, né? Deu aquele match. A relação nesse início aí está muito boa. O Lisca está amarradão de ter assinado com o Vasco. A torcida também gostou da escolha do nome. E agora a gente torce para que isso dê certo, né? Que o Lisca consiga fazer esse time do Vasco jogar bola. É claro que só o Lisca não vai resolver o problema, né? O Vasco tem que se reforçar. O time ainda tem muitas deficiências, né? A janela agora vai abrir no meio do ano. O Vasco tem que se reforçar. Trazer alguns reforços aí para esse time ficar mais encorpado. E conseguir uma sequência tranquila nessa Série B de Campeonato Brasileiro. Como a gente disse aqui na abertura do vídeo. O Vasco nesse momento está 5 pontos atrás do G4, né? Uma distância considerável já e muito preocupante. Mas para esse jogo de hoje, né? O Lisca ainda não estará à beira do campo. A expectativa é que o Lisca chegue no Rio de Janeiro na sexta-feira. E comande o Vasco na partida contra o Guarani no final de semana. Outro jogo que será muito importante. No jogo de hoje contra o CSA, o Vasco será comandado pelo seu treinador interino, Alexandre Gomes. Que é o atual técnico aí do Sub-20 do Vasco. E vai ter essa missão de comandar o Vasco hoje. A equipe profissional do Vasco contra o CSA. Mas o Lisca doido já mandou o seu primeiro recado para o torcedor vascaíno. Ele gravou um vídeo que o Vasco publicou nas redes sociais. Uma mensagem ali ao torcedor. O primeiro contato, podemos dizer assim, do Lisca com a torcida do Vasco. Mandou recado inclusive também para os jogadores do Gigante da Colina. Confira o que disse o Lisca. Agora oficialmente, com muito orgulho, com muita honra. Agradecer demais a diretoria, através da pessoa do seu presidente Jorge Salgado, pelo convite, pela confiança no nosso trabalho. Especial ao pássaro que esteve aqui na minha casa. E dizer para todos os jogadores do Vasco. Convocar vocês para a gente continuar nessa luta, aumentar essa luta. Mergulhar de cabeça atrás dos nossos objetivos. Que é o nosso retorno à Série A, uma grande Copa do Brasil. Jogo a jogo, bola a bola, representando vocês, torcedores vascaínos, que são a razão de viver do clube. Beijo no coração de vocês. Prometo muita luta, muito trabalho, muita dedicação. E vamos à luta. Está aí o primeiro contato do Lisca com a torcida do Vasco. Com os jogadores também. Mandou aquele recado meio motivacional também para os jogadores. Estamos juntos, estamos fechados. Vamos aí seguir nessa luta. Vamos colocar o Vasco no lugar que o Vasco precisa. E é esse que tem que ser o espírito. Esse é o espírito que o torcedor do Vasco quer do Lisca, que tem esse jeitão. Esse jeito de maluco que o Lisca tem, combina com o jeito que o Vascaíno gosta. É uma coisa que o Vascaíno gosta. O cara que vibra, que sente. O cara que se tiver pé da vida vai falar mesmo. Se estiver revoltado com a arbitragem, vai falar. Então é um perfil que agrada o torcedor do Vasco. A gente torce muito para que esse casamento dê certo. Até porque se der errado, a gente está lascado. Então tomara que dê certo esse casamento entre Vasco e Lisca doido. Bom, e o antigo treinador do Vasco, Marcelo Cabo, já tem um novo clube. Ontem à noite, o Marcelo Cabo, veja só, foi anunciado pelo Goiás. Ele, inclusive, assistiu a vitória do Goiás por 2x0 sobre o Botafogo lá no Engenhão. O Goiás venceu o Botafogo fora de casa e estava lá Marcelo Cabo e seu filho Cabinho nas arquibancadas assistindo a partida do seu novo clube. Ele não comandou a equipe, mas ficou ali acompanhando das arquibancadas. O Vasco não ficou um dia sem treinador, porque demitiu o Cabo num dia, no dia seguinte contratou o Lisca. E o Marcelo Cabo também não ficou nem um dia desempregado. Foi demitido num dia, no outro dia já estava ali assinando com o Goiás. Então a dança das cadeiras aí da Série B do Campeonato Brasileiro. E agora uma curiosidade, porque o Marcelo Cabo, que estava ali sofrendo para colocar esse Vasco no G4, entra ou não entra, entra ou não entra, oscila bastante, acabou sendo premiado, podemos dizer assim, porque assumiu o Goiás, o Goiás venceu ontem o Botafogo, o Goiás entrou no G4 nesse momento. Então nesse momento o Goiás de Marcelo Cabo tem 5 pontos a mais que o Vasco na tabela de classificação. Isso é uma notícia boa ou isso é uma notícia ruim? Só o tempo dirá, se o Marcelo Cabo apresentar no Goiás o mesmo nível de trabalho que ele apresentou no Vasco, será uma notícia excelente para o torcedor do Vasco. Porque aí a tendência é que o Goiás não consiga se manter ali, comece a oscilar para baixo, podemos dizer assim, e o Vasco ultrapassa o Goiás na tabela. Mas a informação de momento é essa, que Marcelo Cabo é o novo treinador do Goiás. Bom, antes da gente mudar de assunto, eu quero te convidar para conhecer a 1xbet. Se você ainda não conhece a 1xbet, meu amigo, você está dando mole porque lá você pode ganhar um dinheirinho extra com apostas esportivas. Pode apostar aí no jogo do Vasco hoje, por exemplo. Você botar lá R$20 e usar o código promocional que está aqui no comentário fixado, o seu dinheiro dobra. Você botou R$20, usou o link que está no comentário fixado, usou também o código proporcional, vira R$40. Esse dinheiro fica para você apostar na 1xbet nos jogos ali. Tem jogo do Vasco, tem jogo de Série A, jogo de Série B. Todos os jogos você encontra lá na 1xbet e não para por aí. Tem sempre aí o nosso sorteio mensal aqui em parceria com a 1xbet, valendo um agasalho do Vascão. Então, inclusive, quero sugestões. No próximo mês, a gente sorteia o quê? Dá aí, coloca aí nos comentários o que você queria que fosse sorteado aqui em parceria com a 1xbet, que a gente tenta aqui arrumar aí com a galera da 1xbet para a gente sortear. Mas, enfim, você mandando o comprovante para o e-mail que está no comentário fixado, você participa desse sorteio que vai acontecer na semana que vem, valendo um agasalho do Vascão. Então, estou esperando o seu comprovante lá no e-mail que está no comentário fixado, depósito de qualquer valor, você já está participando. Bom, e voltando aqui ao assunto, como eu disse ontem que o Goiás venceu o Botafogo por 2x0. O Goiás abriu ali 5 pontos de vantagem para o Vasco e o Vasco entra pressionado hoje. E a pressão aqui já passou das redes sociais. O Vasco chegou pressionado lá em Alagoas. Foi recebido ali no aeroporto com protesto da torcida. Torcida ali cobrando um pouco mais de dedicação dos jogadores, um pouco mais de seriedade. entraram ali no aeroporto e foram cobrados. Vou colocar aqui o vídeo da chegada do Vasco lá. Confira. Joga bola. Joga bola. É jogar bola, seus porra. Viu? Pra jogar bola. É pra jogar bola. Viu? É pra jogar bola. Tem um cano aqui nessa porra. Joga bola, cara. É isso, né? Foram cobrados. E que hoje seja a mudança de chave que o Vasco consiga aí essa vitória. E o Lisca aí assuma, né? Na sexta-feira e comece seu trabalho também com o pé direito pro Vasco entrar nesse G4 e não sair mais. Eu vou ficando por aqui. Hoje teremos uma live aqui no canal. Por volta ali das 8 horas, um pré-jogo, né? Pra falar sobre essa partida, pra falar sobre o jogo contra o CSA. Estarei lá com alguns convidados. Então, marca aí na sua agenda. Hoje, 8 horas, 8h10 mais ou menos, entraremos aqui ao vivo pra falar de Vasco e CSA. Tamo junto. Um grande abraço. Saudações, Vascaínas. Até a próxima. Fui.